Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vídeo mostrando o meu material escolar. Então vamos lá? Então vamos. Eu tenho essa mochila de unicórnio. Eu tenho... Olha. Viu pessoal? Minha mochila é espaçosa, né? Então, agora eu vou mostrando o meu material. Eu tenho esse estojo de várias canetinhas. Olha. Giz de cera. Vai. Eu tenho também, ó, lápis de cor. Eu tenho massinha. Eu também tenho uma régua pessoal de dobrar. Essa é boa que não quebra. Eu tenho outra aqui também, que tem mesura sem ponta. Eu também tenho dois lápis de escrever. Eu também tenho o apontador. Eu tenho também duas borrachas. Eu também tenho essa cardeneta de ursinho. Bonita, né, pessoal? Eu também tenho esse guardanapo. Eu tenho esse cardeno, que eu vou fazer a lição. E esse, e esse de ursinho, a matemática. E agora, eu vou começar a mostrar as outras coisas. Que merece. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Só que... Eu não vou mostrar. São... Eu tenho esse copo de unicórnio. Eu tenho esse estojo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.